Que que você tá... Oh, já é, pi dos man dela 1, já é pi dos man, mandela Olha, barulho da goma Henké, 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 Henké Olha o barulho da goma Hanké, Hanké... Olha o barulho da goma Henki 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 Hen Vem camisa, vem camisa Que que você tá? Oh! Cepitos Mandela Cepitos Mandela Cepitos Mandela Olhe para o líder da Copa Henk 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 Olhe para o líder da Copa Henk 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 Hen Tamecami, Tamecami, Tamecami